Laroyê, laroyê, laroyê É Mojubá, Mojubá, é Mojubá Ele é o dará lá da sua encruzilhada Quem tem fé em tranca a rua é só pedir que ele dá Ele é o dará lá da sua encruzilhada Quem tem fé em tranca a rua é só pedir que ele dá Deu meia noite, deu meia noite Laroyê, laroyê, laroyê Lá da encruzilhada, dando a sua encruzilhada Deu meia noite, deu meia noite A lua se escondeu Lá da encruzilhada, dando a sua encruzilhada Deu meia noite, deu meia noite É Mojubá, é Mojubá, é Mojubá Ele é o dará lá da sua encruzilhada Quem tem fé em tranca a rua é só pedir que ele dá Ele é o dará lá da sua encruzilhada Quem tem fé em tranca a rua é só pedir que ele dá Mas ele mora é na terra do nada Onde não passa a noite não brilha o sol Mas ele é o seu avalua é Branca a rua das almas da Calunga é Mas ele é o seu avalua é Branca a rua das almas da Calunga é Mas ele mora é na terra do nada Onde não passa a noite não brilha o sol Mas ele é o seu avalua é Branca a rua das almas da Calunga é Mas ele é o seu avalua é Branca a rua das almas da Calunga é É isso o tranca a rua é É isso o tranca a rua é É isso o tranca a rua Pela das almas que ele vai girar É com o copo de marafo e charuto na mão É isso o tranca a rua das almas da Calunga é É com o copo de marafo e charuto na mão É de lá que eu vim é pra lá que eu vou É de lá que eu vim é pra lá que eu vou É isso o tranca a rua das almas da Calunga é É isso o tranca a rua, é isso o tranca a rua É lá nas almas que ele vai girar É isso o tranca a rua, é isso o tranca a rua É lá nas almas que ele vai girar É com o copo de marafo e charuto na mão É isso o tranca a rua das almas da Calunga é É com o copo de marafo e charuto na mão É isso o tranca a rua das almas da Calunga é É de lá que eu vim, é pra lá que eu vou Eu eixo o trancar, o ar das almas eu sou É de lá que eu vim, é pra lá que eu vou Eu eixo o trancar, o ar das almas eu sou Caveira, caveira Olha o seu povo, lhe chamou pra trabalhar É caveira, é caveira Olha o seu povo, lhe chamou pra trabalhar O dono da caluga ainda é o eixo caveira O dono da caluga ainda é o eixo caveira Chegou eixo caveira, caveirinha da caluga Chegou eixo caveira, caveirinha da caluga Meu que era osso, virou em pó É osso só É osso só É osso só É osso só Baróiê! Baróiê show! Barói show, mozumá! Comentário, Sinip! Gente, eu não me peguei! Eles tão falando que eu me peguei e deixei aqui Eu não me peguei e deixei nenhum